Faça seu mestrado totalmente online na Must University. O programa de mestrado em negócios internacionais foi elaborado para preparar os alunos para a gestão de oportunidades dentro de empresas e organizações multinacionais. Venha para a Must, universidade americana com aula 100% online, em português e reconhecimento do diploma no Brasil. Acesse mustedu.com e saiba mais. Legenda por Sônia Ruberti